Oi João Lucas, boa tarde, tudo bem com você? Bom João Lucas, hoje é dia 17 do mês 2, que é o mês de fevereiro e o ano é de 2022. Bom João Lucas, hoje mais um dia de aula, né? Nós vamos aprender outra figura geométrica. Nós já aprendemos o triângulo, o círculo, o retângulo, né? E hoje nós vamos aprender o quadrado, olha o quadrado aqui, o quadrado ele tem as quatro partes iguais, né? E você receber uma atividade, olha, essa atividade aqui, tá vendo? Você recebeu essa atividade aqui, com três quadradinhos. Você vai pegar a sua cola e vai colar os quadradinhos aqui, ó, sozinho. Ó, nós temos um, dois, três quadradinhos. Então, vamos colar os quadradinhos que você recebeu aqui. Esse é o quadrado. Depois dessa atividade, ó, nós vamos aprender uma nova letrinha. Nós já aprendemos o A, olha o A. Também a letrinha E. E hoje nós vamos... Ah, e ontem a gente aprendeu a letrinha I. E hoje nós vamos aprender a letrinha O, O, O. Então, essa daqui é a letrinha O, O, O. A, E, I, I, O, 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 O. A, E, I, O, O, O. Então, essa letrinha O, O, O da ovelha, da orelha. Então, você recebeu essa atividade aqui Esse aqui é o O Passe o seu dedinho sobre a letrinha O Vamos passar o dedinho fazendo o formato da letrinha O O é tão facinho, parece uma bolinha Vamos colorir com o dedinho e tinta azul Então, nós vamos pegar o dedinho e vamos colorir com a tinta azul Letrinha O de ovelha Olha a ovelhinha aqui Então, vamos pintar a letrinha O de azul E também nós temos uma atividade de coordenação Então, a sua atividade aí, as suas bolinhas aqui, para iniciar e para terminar Estão coloridas A Natia não está Mas você vai pegar o lápis de cor que for a primeira bolinha Por exemplo, se a sua primeira bolinha é vermelha Você vai pegar o lápis de cor vermelha e vai fazer o pontilhado Se aqui for amarela, você vai pegar o lápis amarelo e vai cobrir o pontilhado E assim até acabar Então, você vai usar as cores das bolinhas que estão indicando aqui no começo E também temos uma atividade Um quebra-cabeça que você recebeu Quebra-cabeça da girafinha Então, você vai pegar o quebra-cabeça São três peças Vai colocar sobre a mesa E você vai pedir a mamãe, a vovó, o irmão, a irmã Para filmar você montando o quebra-cabeça E depois você pode montar várias vezes Não precisa colar na folha Ele é de ficar solto mesmo Então, a tia quer ver você montando o quebra-cabeça da girafinha Depois que você montar o quebra-cabeça da girafinha A tia pediu para que você fizesse uma atividade Foi antes de ontem E você não mandou para a tia Vamos fazê-la novamente A tia vai mostrar para você como que é Olha, João Lucas A tia pediu para você antes de ontem fazer essa atividade E você não fez para a tia Ó Você vai pegar Os palitinhos Colocar em ordem Ó Um Dois Três Colocou em ordem? Agora você vai pegar as bolinhas que a tia mandou para você Ó Você tem vermelha E tem azul aí com você Então, você vai colocar Ó Número um Uma bolinha Número dois Duas bolinhas E número três Três bolinhas, tá? Um Dois Três Tá bom? Tchau, tchau Um beijo Fique com Deus Atividade Ó Com as letrinhas que você recebeu A E A tia vai ligar para você E vai tomar de novo Vai te perguntar Essa letrinha A E essa letrinha E A letrinha A É azul A letrinha E Amarela Tá? Então, treine aí Que a tia vai ligar para você Novamente Tia vai ligar para você